E olha uma ação conjunta entre polícia militar e civil durante a operação fronteiras e divisas integradas. Campo Mais Seguro efetou a prisão de um homem por posse ilegal de arma de fogo. Isso foi na área rural de Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes. Põe na tela do pulseira na camura. Vai lá. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Rodrigo, o fato aconteceu na data de ontem, quarta-feira. Durante a operação, policiais militares e policiais civis aprenderam uma arma de fogo tipo espingarda calibre 36 e prenderam um homem de 54 anos por sua posse ilegal. Segundo a ocorrência, por volta das 10 horas de ontem, as equipes policiais deslocaram até uma propriedade rural localizada nas proximidades da rodovia MS-240 para darem cumprimento a mandado de busca e apreensão. Durante entrevista com um homem de 54 anos, o mesmo veio a compensar a posse da arma de fogo, bem como informou o local onde ela e os artefatos para recarga de munições, como pólvora, espoleta e balins, se encontravam escondidos. Os objetos estavam em uma pastagem próximo à residência do sítio. A arma de fogo, sendo uma espingarda calibre 36 e os artefatos foram apreendidos e levados juntamente com o autor para a primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba para as devidas providências.